Bom gente, então vamos lá. Esse daqui é possivelmente o último vídeo sobre chemtrails que eu vou estar fazendo. Claro que posso vir a fazer outros, mas a minha iniciativa aqui é de fazer o vídeo mais completo já feito, pelo menos no Brasil, sobre a geomengenharia. Não vou tentar não deixar escapar nenhum dos detalhes, porque eu quero que esse vídeo seja de fato um ponto final nessa história. Esse vídeo aqui não está sendo feito para os entusiastas dos chemtrails, os membros de grupos na internet. Esse vídeo se direciona mais aos próprios líderes dos grupos, as pessoas que já estão há mais tempo nessa investigação sobre os chemtrails. As pessoas leigas que entram hoje nos grupos e já pegam o pacote da geomengenharia pronta, a teoriazinha dos chemtrails toda prontinha, a pessoa não tem nem o que tentar questionar. Ela já vai entrar dentro do mito e seguir aquilo como se fosse verdade. Mas os líderes dos grupos, os líderes dos grandes grupos brasileiros, que já estão há mais tempo nessa estrada, é para essas pessoas que eu direciono esse vídeo. Mas como um último aviso, desde que eu adotei essa nova posição em relação à geomengenharia, eu fui escorraçado e apedrejado da maioria dos grandes grupos e desse clã que é o ativismo contra a geomengenharia. Então, esse vídeo aí, por quê? Porque eu botei a boca no trombone, avisei, fiz diversas postagens, articulei bem o assunto e expus para todos os líderes e todos os membros de todos os grupos a verdadeira realidade dos fatos sobre a geomengenharia. E as pessoas não querem acreditar, as pessoas preferem continuar vivendo esse mito que está aí construído na internet. Então, esse vídeo que eu vou fazer agora é uma última tentativa de alertar, não aos leigos e às pessoas que estão entrando agora, essas aí não sou eu que vou exigir que elas compreendam algo mais profundo, estão apenas entrando no assunto, arpe aqui, trilhas permanentes lá, ah, isso aqui é um halo solar, ah, um sandog, meu Deus, que nuvem leitosa é essa? Essas pessoas que estão apenas no posto superficial da coisa, não há como exigir que elas compreendam o que vai ser trabalhado nesse vídeo. Agora, os líderes dos grupos, eles têm a obrigação, tal como eu, pelo fato de já conhecerem um assunto há muito tempo, essas pessoas têm a obrigação de se dar conta dos fatos reais e pela responsabilidade que elas têm. Então, acho que o primeiro ponto aqui, para começar a trabalhar qualquer coisa, antes de mais nada dizer que eu não sou um leigo em relação à geoengenharia e que contesta ou desaprova a teoria dos Cantrails sem nem mesmo conhecê-la. Quando eu desaprovo a teoria dos Cantrails, eu desaprovo conhecendo toda a teoria, conhecendo nos mínimos detalhes, da forma mais profunda possível, a teoria sobre os Cantrails. Eu fui adepto da teoria, eu fui ativista, movi todos os pauzinhos possíveis, sou líder de vários grupos, fiz publicações em jornais, fiz publicações online, conheço de cabo a rabo a teoria dos Cantrails. Cantrails, no Brasil, sempre estive na liderança desse movimento. De uns tempos para cá, adotei uma posição nova em relação a tudo isso. E é esse tema que estaremos trabalhando aqui agora. O que é de fato a geoengenharia? Quando eu digo que os Cantrails, a teoria sobre os Cantrails, não condiz de fato com a realidade, uma coisa é a realidade, outra coisa é a teoria sobre os Cantrails que se criou na internet. Este monstro que se criou na internet, que é a teoria dos Cantrails, não condiz com a realidade. Então, quando eu afirmo isso, eu não afirmo como se eu não soubesse nada. Um cético desses que fala, ah, isso são apenas trilhas de condensação. Sabe aquele cético que olha para um rastro expandido no céu e fala, ah, isso é apenas trilha de condensação. Quando eu afirmo que é apenas trilha de condensação, eu não afirmo como um leigo que não conhece a teoria. Então, eu, no início, antes de conhecer a teoria dos Cantrails, eu era um leigo que falava assim, isso são apenas trilhas de condensação. Depois eu conheci a teoria dos Cantrails, cada um dos detalhes dela, me aprofundei totalmente na questão, fui adepto da ideia da geoengenharia e das trilhas dos Cantrails, né? E agora volto ao ponto anterior, onde eu afirmo, tal como os céticos afirmam, que as trilhas que estão sendo vistas no céu, elas não são Cantrails, ou seja, não são químicos deliberadamente pulverizados. Essas trilhas são, de fato, Cantrails permanentes. Aí é que está... Bom, vamos lá, né? É muita coisa, na verdade, que tem aí para ser falada. A gente tem que... Eu vou tentar fazer uma coisa que é impossível, porque eu vou tentar compilar em um vídeo de aproximadamente 40 minutos, uma quantidade de materiais que é descomunal em relação ao que se pode ser colocado em um vídeo. Então, eu consegui resumir toda a temática em 25 itens, dos quais eu vou ir trabalhando cada um desses itens separadamente para ver se no final desse vídeo a gente consegue compreender, de fato, o que está acontecendo em nossos céus e o que é fato e o que é ficção. Mas é muita coisa. Então, são 25 itens, basicamente. A gente vai passar por cada um deles. Esses 25 itens acoplados em 4 grupos mais gerais. O primeiro grupo é Meteorologia Física. O segundo, Ciência dos Rastros de Condensação. O terceiro item é Aviação. E o quarto item é Dossier de Provas. Então, nós vamos passar por cada um desses itens, começando agora. Bem, então, a primeira temática que nós vamos trabalhar é, como já citado, é a Meteorologia Física, dividida em 8 partes. A Ciência de Nuvens, número 1, né? Número 2, Halos, Sandogs, Nuvens Iridescentes. 3, Nuvens Cirrus Tratos. 4, Nuvens Cirrus Cúmulos e Trilhas Inversas, ou Sky Punt. Número 5, Autocúmulo e Cirrucúmulo Undulatus, que é o ARP, né? Número 6, As Tempestades de Supercélula. Número 7, Nuvens Mamatus. E número 8, Nuvens Asperatus. Estaremos trabalhando esses itens aí. Começando, então, pelo item Ciência de Nuvens. Bem, o que nós temos de importante para ressaltar nesse assunto é o seguinte. A Meteorologia Física é essa área que estuda mais propriamente os fenômenos atmosféricos, por exemplo, principalmente de formação de nuvens, né? Então, a classificação de nuvens e toda a ciência que envolve a formação de nuvens é isso que estuda a Meteorologia Física. Para quem tem interesse em compreender, de fato, o que são isso que tem se chamado de chemtrails na internet, né? O primeiro passo é estudar o mínimo sobre Meteorologia Física e formação de nuvens para você compreender, de fato, como que se manifestam os fenômenos atmosféricos no céu. O céu, para um leigo, é que nem um oceano, é um mar azul onde você não sabe quais são as profundidades, quais são as diferenças de solo. Por exemplo, usando a alegoria do mar, né? Onde que ficam as regiões de placas tectônicas ou as fossas, né? Onde tem regiões mais profundas, mais rasas. Quais são as regiões onde tem esse ou aquele tipo de espécie de peixes. Ou seja, ao olhar de um leigo, o mar é mar. No olhar de um biólogo marinho, não. O mar é um universo a ser estudado, né? A Meteorologia Física é a mesma coisa. O céu, vamos simplificar aqui, porque esse vídeo aqui não é um vídeo sobre meteorologia, meteorologia física, um vídeo sobre a teoria dos chemtrails. Então, vamos resumir bem a situação. O céu, ele é dividido basicamente em três etapas. Três etapas das quais nós estudamos a formação de nuvens, né? Nós temos, então, a primeira etapa de zero a dois mil, três mil metros de altura. É a primeira região mais superficial, né? A região mais baixa do céu, né? É nessa região onde se formam as nuvens do tipo cúmulos. Todas as nuvens da família cúmulos, que são aquelas nuvens mais arredondadas em formatinho de flocos, são as nuvens mais baixas do céu. Depois, nós temos a camada intermediária, ou a camada média, né? Que vai de três, quatro mil metros de altura a oito mil metros de altura. É a camada intermediária onde se formam as nuvens altos estratos e alto cúmulos, por exemplo. É uma região de formação de nuvens médias. E a última região do céu, que fica ali dos seus oito mil metros a doze, treze, quatorze, quinze mil metros de altura, é a última região de formação de nuvens, né? Porque depois, acima, vem mesosfera, vem ionosfera, uma série de camadas superiores. Mas, a nível de formação de nuvens, nós temos essa terceira e última camada, onde se formam as nuvens do tipo cirrus, cirrus estratos e cirrus cúmulos. São as nuvens mais altas do céu. O que é interessante de observar é que é nessa região de nuvens cirrus, essa região que fica de oito a treze mil metros de altura, né? Essa região mais superior, que se encontra o quê? No final da troposfera, né? A troposfera vai mais ou menos até essa altitude. E o início da estratosfera. Essa região limítrofe entre troposfera e estratosfera é conhecida como tropopausa. A tropopausa é essa faixa entre essas duas camadas, troposfera e estratosfera. É nessa região, mais ou menos, que circulam os aviões em altitude de cruzeiro. Isso é muito importante a gente estar colocando, porque é nessa região onde se formam as trilhas de condensação permanente, ditas chemtrails, né? Elas se formam nessa região mais superior do céu. Você não vai ver trilhas de condensação se formando nem na região das nuvens baixas, nem das nuvens médias, mas na região mais alta. Um avião em ascensão, um avião que acabou de sair de um aeroporto, ele não vai gerar as trilhas de condensação. As trilhas de condensação, ou também as chemtrails, elas só são vistas em aviões que estão desenvolvendo trajeto de cruzeiro, em altitude de cruzeiro. É aquele voo uniforme, velocidade estável, nas regiões mais altas do céu, no momento em que o avião está em manobra de cruzeiro, que a gente sabe em altitude de cruzeiro. Isso é fundamental, porque quando a gente for estudar agora, nos próximos itens, a formação de nuvens, e a formação, e depois no próximo item também, o universo dos rastros de condensação, o universo da condensação atmosférica, é fundamental compreender essas classificações, parte baixa, parte média, parte alta, ou quais tipos de nuvens se formam em cada uma dessas camadas, e para a gente poder, no final, estar compreendendo melhor, quais são os tipos de nuvens que se formam na região onde trafegam os aviões comerciais, qual a física dessa região onde circulam os aviões comerciais. A física que acontece em uma parte mais baixa do céu, por exemplo, na parte intermediária, ou na parte mais baixa, onde acontecem as trovoadas, as interpéries do tempo, nós temos ali uma atividade no céu completamente distinta da região superior do céu aonde transitam os aviões em altitude comercial. Lá nós temos condições físicas, por exemplo, a temperatura na região mais alta do céu aonde trafegam os aviões comerciais é de menos 40 graus. A pressão é de certa forma, os ventos são horizontais, existe uma série de condições físicas naquela região que propiciam a formação de certas nuvens, que é o caso das cirros, cirros extratos e cirro cúmulos, e a formação de uma série de fenômenos relacionados à condensação atmosférica. Tudo isso acontece naquela faixa superior do céu que vai de 8 a 13 mil metros de altura. Bem, agora vamos falar sobre halos, sandogs e nuvens iridescentes. Mas antes de iniciar esse assunto, eu gostaria de passar aqui as coordenadas para vocês estarem acessando os artigos completos desse vídeo. Como eu falei, é muito conteúdo, e esse vídeo aqui que eu estou fazendo, apesar de longo, não vai poder abarcar todo o conteúdo. Então, eu vou ir aos pouquinhos durante o vídeo passando para vocês os links. Vocês podem estar lendo esses artigos completos com bastante material no meu blog. Meu blog é o, anotem aí, é o chemtrailbrasil.blogspot.com.br Chemtrail sem S, é só chemtrail, não chemtrails. Chemtrailbrasil.blogspot.com.br Nesse site, vocês podem estar acessando todos os artigos que eu vou estar falando aqui. Então, um primeiro artigo para vocês acessarem sobre formação de nuvens, vocês vão até o blog e digitem na caixa de pesquisa, digitem os 10 principais tipos de nuvens existentes. E aí vocês vão ser levados a um artigo completo sobre formação de nuvens e afins. E agora vamos, então, a esse tópico que estamos trabalhando, que é o alus solares, sandogs e nuvens iridescentes. Então, assim, esses três fenômenos, alus solares, sandogs e nuvens iridescentes, são os que mais aparecem nos sites, blogs e grupos sobre chemtrails. Aparecem sempre como fruto de produtos químicos no céu. Então, uma nuvem colorida seria uma nuvem química, um alus solar seria oriundo da pulverização química, os sandogs normalmente confundidos com o segundo sol ou o retorno de Nibiru, o planeta X ou também relacionados à geoengenharia de alguma forma. Mas esses fenômenos, esses três fenômenos, são fenômenos naturais. De fato, não existe nada de misterioso nesses três fenômenos. os sandogs, tanto os sandogs quanto os alus solares são fenômenos ópticos que se formam em dias em que o céu está contaminado com nuvens do tipo cirro, estratos. Novamente, aquele grupo de nuvens superiores, aquelas nuvens que transitam na região onde transitam os aviões de voo comercial. Na verdade, vocês vão começar a perceber que todos os fenômenos mais... Os fenômenos ópticos como nuvens iridescentes e alus solares como uma série de outros fenômenos tal como o skypunt, trilhas inversas e uma série de fenômenos atmosféricos e de condensação, esses fenômenos sempre ocorrem na região superior do céu. Superior que eu digo é nas camadas de formação de nuvens. Daquelas três camadas que eu falei para vocês, a camada mais baixa, a intermediária superior é na camada superior a cerca de 10 mil metros a 15 mil metros de altura é onde acontece a maioria dos fenômenos interessantes a olho nu, fenômenos ópticos e de uma série de outros. Por exemplo, os alus solares e os sandogs acontecem em dias em que a parte superior do céu está coberta com uma camada de nuvem cirrocúmulos, desculpe, é cirrostratos. Cirrostratos é uma pequena névoa muito fina de cristais de gelo que se forma na região superior do céu e no momento que o sol incide sobre essa cortina de cristais de gelo você vê uma série de fenômenos ópticos como os alus solares e os sandogs acontecendo. Outro tipo de fenômeno óptico gerado pela incidência da luz solar sobre nuvens do tipo cirros cirrostratos e cirocúmulos são os fenômenos conhecidos como nuvem iridescente as nuvens iridescentes são essas nuvens coloridas mas que de fato de forma alguma tem a ver com nuvens químicas ou geoengenharia nuvens iridescentes acontecem todos os dias em todos os lugares é um fenômeno abundante que não tem nada de especial na verdade são fenômenos ópticos gerados pela incidência da luz solar sobre partículas de gelo em suspensão na região superior do céu região de início da estratosfera aonde circulam por coincidência os aviões comerciais e aproveitando que estávamos falando sobre alos solares eu já entro aqui na temática das nuvens cirros extratos porque justamente os alos solares eles se propagam nas nuvens cirros extratos como eu já havia comentado as cirros extratos são é uma é uma camada uma névoa que se estabelece na região superior do céu justamente onde estão onde trafegam os aviões comerciais em altitude de cruzeiro e é nessa região superior onde o ar se encontra numa temperatura absurdamente fria a menos 40 graus as nuvens nessa região do céu mais alta não são formadas por gotículas de água mas por cristais de gelo são nuvens diferentes das nuvens que se estabelecem na região intermediária na média e na região baixa na região baixa na região média as nuvens são formadas por gotículas de água então são nuvens que não esboçam nenhum tipo de fenômeno óptico muito interessante ou fenômenos de condensação é nas regiões superiores onde se encontram os cristais de gelo é que nós vemos a formação de nuvens mais interessantes nuvens que originam uma série de fenômenos interessantes a olho nu uma dessas nuvens a que está mais relacionada com fenômenos ópticos é a nuvem cirros extratos essa cortina essa fina cortina que se espalha pela região mais alta do céu e que por ser uma fina cortina ela é suave uma cortina muito suave diferente das nuvens altos extratos que são semelhantes a cirros extratos mas se encontram na região mediana do céu as altos extratos que ficam na região média elas bloqueiam demais a passagem do sol de forma que não há a formação de fenômenos ópticos como o halo solar o halo solar ele se forma nas nuvens cirros extratos que ficam na região superior e são bem tênues de forma que a luz ela passa por essa cortina gerando os fenômenos ópticos como o halo sandogs e nuvens eridescentes o interessante aqui de observar nesse ponto que nós estamos é que é nos dias de nuvens cirros extratos que é de costume ver as trilhas de condensação permanente você vai observar que em 99% dos casos em que uma pessoa olha para o céu e vê aquele show de nuvens aquele show de rastros permanentes os ditos chemtrails essa pessoa pode observar que o céu estará contaminado por nuvens cirros extratos como vocês estão vendo na foto observem essa foto aí nós temos um céu embranquecido por essa cortina de cirros extratos o sol gerando o halo solar e nós vemos o que? nós vemos uma trilha de condensação permanente isso aí é um dado é um dado factual as trilhas de condensação permanente elas aparecem no céu nos dias de formação de nuvens cirros extratos não é uma regra mas na maioria das vezes os céus de nuvens cirros extratos estão diretamente relacionados ao surgimento de rastros permanentes no céu ditos chemtrails próximo item é muito interessante vamos falar agora sobre as nuvens primas das cirros extratos mas na verdade são as nuvens chamadas cirro cúmulos as cúmulos em geral são nuvens arredondadas são nuvens com pouco desenvolvimento horizontal e um certo desenvolvimento vertical são nuvens arredondadinhas as cúmulos são as versões mais baixas dessa família de nuvens já as nuvens alto cúmulos são iguais as nuvens cúmulos só que já ficam na região média do céu a olho nu são como podemos ver nas fotos são nuvens arredondadas tais como as cúmulos só que no entanto menores pois estão mais altas e na região terceira do céu na região mais alta de formação de nuvens é onde nós vemos as nuvens cirro cúmulos então nós temos as cúmulos as alto cúmulos e as cirro cúmulos as nuvens cirro cúmulos assim como as cúmulos e as alto cúmulos são nuvens pequenas nuvens arredondadas flocos em formato de flocos só que como estão em uma região extremamente alta do céu a olho nu o que se vê são pequenos nódulos pequenos pontinhos mas na verdade é uma mesma família de nuvens as cúmulos as alto cúmulos e as cirro cúmulos o interessante observar aqui são as nuvens alto cúmulos e cirro cúmulos no qual nós é de costume ver uma série de fenômenos muito interessantes a olho nu por exemplo as trilhas inversas que acontecem em nuvens cirros e alto cúmulos vou explicar para vocês as nuvens cirro e alto cúmulos elas formam como se fosse um tapete uniforme um tapete extenso que pega certas porções do céu os aviões em altitude de cruzeiro que normalmente costumam cruzar por esses enormes tapetes na região de formação de nuvens altas principalmente cirro cúmulos os aviões que transitam nessa região ao passar por essas tapetes de cirro cúmulos eles quebram a estrutura das nuvens gerando canais inversos são conhecidas como trilhas inversas são trilhas de condensação que na verdade não são trilhas de condensação são trilhas onde a condensação na verdade foi quebrada você já tem ali uma condensação que é a nuvem natural e no momento em que o avião passa ele desfaz essa condensação gerando um buraco um canal como podemos ver nas fotos aqui nós temos então esse tapete vocês estão vendo bem isso na imagem um tapete de nuvens cirros extratos ou altos cirro cúmulos ou alto cúmulos e no momento em que o avião transita por ali ele deixa esse canal uma trilha inversa basicamente esse fenômeno onde existe uma quebra da condensação ele ocorre de forma natural também existem condições naturais que fazem com que a condensação seja quebrada e inicie-se aí um processo de abertura de um buraco é conhecido como skypunt o pessoal conhece mais como skypunt ou buraco buraco no céu são aberturas circulares que acontecem naturalmente em nuvens cirros cirro cúmulos ou alto cúmulos existe o que aquele que é formado pela passagem do avião ou seja induzido pela própria passagem do avião formando os canais e existem os naturais os skypunt naturais que formam esses orifícios enormes nas nuvens altos estratos é altos estratos não é mentira é cirros cirro cúmulos é muito comum também nesse tipo de acontecimento chamado skypunt é muito comum vermos também fenômenos iridescentes nuvens iridescentes como aí estamos tratando aqui de cristais de gelo essas nuvens são formadas por cristais de gelo é costume de se ver fenômenos iridescentes acontecendo simultaneamente ao entorno desses fenômenos de skypunt vocês notem também essa foto que estamos observando nós vemos esse funil se formando no meio esse funil se formando que é justamente uma precipitação no momento em que é dado o gatilho que começa a se formar esse buraco o buraco se forma porque existe uma aglutinação de partículas de gelo e essas partículas começam a precipitar cair e nós vemos formar esse funil que se forma no meio que era a nuvem que estava em cima ela vai precipitando em direção ao solo e deixando aquele buraco aquele espaço vazio conhecido como skypunt bem na sequência aqui gostaria então de falar sobre uma subespécie de nuvem que seria a subespécie das nuvens cirrocúmulos e autocúmulos nós acabamos de sair dessa classificação de nuvens eu estava até agora falando sobre cirrocúmulos e autocúmulos e como acontece esse processo do skypunt e das trilhas inversas e agora eu gostaria de falar sobre uma subclasse dessas dois tipos de nuvem que é a subclasse ondulatus então nós temos a cirrocúmulos ondulatus e a autocúmulos ondulatus é uma subclassificação para nuvens cirrocúmulos e autocúmulos quando elas apresentam formação de ondas em função das correntes de vento as correntes horizontais na altitude de cruzeiro nós temos a formação de padrões escalonados de nuvens padrões de ondas a classificação chamou esses padrões a classificação em latim chamou essas ondas de ondulatus que significa onduladas então são nuvens bem tradicionais são nuvens bem conhecidas pela literatura científica pela literatura de classificação de nuvens as versões ondulatos da cirrocúmulos e da autocúmulos são nuvens bem conhecidas e formam esses tapetes enormes de nuvens onduladas inclusive essas nuvens é que tem sido erroneamente confundidas com um possível fenômeno eletromagnético oriundo do ARP dessa tecnologia conhecida como ARP vale a pena fazer esse rápido parênteses o ARP já está vamos dizer em desuso já as pessoas eu vejo o tempo todo na internet o pessoal novato aparecendo e falando olha o ARP o ARP existe os chemtrails existem porque o ARP existe já saiu o ARP na Record já tem gente falando sobre o ARP claro que já saiu na Record o ARP é um negócio antigo o ARP é um negócio que está no passado já os caras eles tem tecnologia muito mais evoluída já muito mais atual do que o ARP o ARP é de dos anos 90 o ARP é de uma época em que os tijolos em que os celulares tinham anteninha ainda que tinha joguinho de minhoca no celular a coisa já evoluiu muito as pessoas elas continuam no passado tem gente que entra hoje no ano de 2015 na internet fica sabendo hoje da história do ARP e como se o ARP fosse uma arma que nasceu hoje isso nem é uma arma a teoria do ARP toda é coisa antiga já e as pessoas ficam batendo essa tecla e ainda olhando para o céu vendo nuvens ondulatos no céu e dizendo que aquilo ali seria uma espécie de ondas eletromagnéticas ou de ondas do ARP que está lá no Alasca ou seja uma coisa completamente sem nexo não são nuvens do ARP essas nuvens que vocês estão vendo aí nas fotos são nuvens naturais são nuvens cirros extratos ondulatos não tem absolutamente nada a ver com eletromagnetismo ondas ondas sonoras ondas eletromagnéticas oriundas de uma arma de manipulação climática e guerra climática não existe o ARP existe o ARP trabalha com ondas emitidas para a ionosfera e tal mas entre o ARP existir e o ARP ser uma mega máquina de destruição em massa manipulação mental e ondas eletromagnéticas que se espalham pelo mundo e sei lá mas o que as pessoas já estão exagerando o ARP existe existe mas isso que você está vendo aí não são ondas eletromagnéticas nuvens geradas por ARP não são são apenas nuvens cirrocúmulos ondulatos e autocúmulos ondulatos uma outra uma outra espécie de nuvens que é muito facilmente confundida com um possível efeito do ARP são as nuvens conhecidas como supercélula formações de supercélula como vocês podem ver na foto são nuvens que causam um pouco de medo por causa da sua magnitude do seu tamanho da sua violência são nuvens que causam uma certa impressão ao olhar mas não passam de nuvens naturais essa aqui é a verdade as nuvens supercélulas não tem absolutamente nada a ver com com ARP ou com uma possível manipulação do ser humano o ser humano estaria criando essas nuvens através da engenharia nada disso as nuvens as formações de supercélulas são fenômenos naturais conhecidos pela literatura científica há muitos anos muitos anos são nuvens conhecidas como na verdade são formações de mesociclone o mesociclone é um ciclone que não chega a se concretizar como ciclone mas tem esse formato circular e são nuvens de chuva são nuvens poderosas para quem está debaixo de uma supercélula o tempo o tempo é catastrófico realmente muito vento muita chuva muitos raios são nuvens com uma extensão gigantesca que ocupam quilômetros de distância são nuvens colossais são realmente grandes manifestações da natureza mas nem por isso criações artificiais do homem as supercélulas são nuvens naturais uma outra espécie de nuvem que também é muito chocante aos olhos são as nuvens mamatos a própria palavra mamatos vem do termo mama pois se formam no céu pequenos nódulos pequenas mamas por isso que o nome é mamatos e essa nuvem tem sido também largamente e erroneamente confundida com um possível efeito de uma arma geoclimática catastrófica mundial como o ARP por exemplo o que se acredita que essas nuvens seriam fruto da geoengenharia ou do ARP e na verdade também não estamos aí bom se existe algum fenômeno gerado pela ação de uma arma geoclimática não é este pode até haver mas aqui nós estamos mostrando o fato da ficção as coisas que são mera criação da cabeça das pessoas na internet e coisas que tem um fundo de verdade no caso das nuvens mamatos não são apenas nuvens elas são conhecidas pela literatura estudadas há muitos anos e todo mundo sabe que são naturais as nuvens mamatos elas se formam na região inferior do teto de uma bigorna de uma cumulonimbus então você tem uma nuvem chamada cumulonimbus que é a maior de todas as nuvens que existem no céu essa nuvem ela vai das baixas altitudes até a parte superior do céu a mais de 11 mil metros de altura então é uma nuvem extensa e ela forma um rabo na parte superior chamado bigorna e é na bigorna das cumulonimbus que nós vemos a formação de nuvens mamatos ou seja são nuvens conhecidas pela literatura e por fim para fechar essa série esse primeiro bloco desse vídeo que é a parte de meteorologia física eu vou encerrar com as nuvens asperatos que causam de todos os fenômenos erroneamente confundidos nós temos as nuvens asperatos como a rainha delas são nuvens realmente únicas e peculiares e com formatos um tanto aterrorizantes aos olhos leigos então tem sido vastamente confundida com geoengenharia arpe tecnologias de manipulação climática produtos químicos atmosféricos etc mas na verdade as nuvens asperatos também são conhecidas pela classificação e vastamente estudadas todas as 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 Obrigado.